Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, o negócio tá muito ruim, né? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Olha que imagem linda ali atrás, né minha mãe? É demais, linda. Top, né? Essa cachoeira fica no Lago Azul, em Jaguariaíba, Paraná, e nós trouxemos exclusivamente pra vocês contemplar das belezas da natureza aqui no Paraná. Né amor? Paraná é cheio de beleza, né? Sim. Você é uma delas. Olha lá, vamos ver se a gente consegue chegar mais perto pra vocês verem? E aí 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 Pessoal, olha aí Pessoal, olha isso, a gente já tava indo embora sem pegar uma cachoeira linda Mas O Jackson entra O Jackson entra, né? O Jackson entra sem problema nenhum Já eu, ó Grande risco de queda e afogamento Bom, eu não sei nadar Então eu não me arrisco Tem um amigo Tem um amigo aqui, um grande amigo Que eu tenho certeza que ele entraria Que é o Jackson Olha lá Mas assim Eu acredito que não pode entrar Pode entrar, amor? Com guia, né? Com guia Com guia turístico pode entrar Daí você vai com colete e tal Mas sozinho No NECA De Futibiriba Não pode Olha que lugar fantástico Sensacional Que queda linda Com guia Pessoal, aqui nós temos a oitava maravilha do mundo Aqui, ó E aqui nós temos o Lago Azul Olha que cachoeira linda, fantástica Mas a oitava maravilha tá ali, ó Né, meu amor? E nós vamos embora Simbora, simbora, meu povo Diz que é, né? É aqui que eles entram e fazem Olha lá, ó Não vamos jogar lixo Olha lá Acho que não é aqui não Não vamos jogar lixo É por causa da profundidade É para não abalangar, né, mãe? Será que ela está assustada? Não, eu estou segurando meu celular para, amor de ser Pois disse que não está assustada, vocês viram, né? Pessoal, nós precisamos encerrar o vídeo aqui, mas a minha voz não está ajudando? O fruto de Chacaraífa deu gripe em nós, olha aí, não aguentamos Somos londrinenses, londrinenses sofrem no frio, meu povo, não é fácil, não Vocês viram aí, né? Desafinou a corda, agora pegou, hein? Agora pegou no tranco, esquentei as cordas vocais e é isso aí Nesse lugar lindo, olha só, gente, é lindo demais, olha atrás de mim Temos que voltar nesse lugar no calor, de preferência com guia Para poder ver a cachoeira do Véu da Noiva Mas vai demorar porque agora o frio Verdade, porque ali tem a cachoeira Cachoeira Véu da Noiva ali E aí é só com guia mesmo, só com colete Colete salva-vida e não tem como Pessoal, essa foi mais uma das maravilhas do Paraná Não essa daqui Esse eu aguento Mas também E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Fizemos de coração para vocês Se esforçamos, né amor? Estradinha de chão e tal Mas estamos aqui, cumprindo com o nosso combinado Agora, deixe seu like, ative o sininho de notificações Se você é inscrito no canal, mas ainda não ativou o sininho de notificações Você ainda não vai receber as notificações dos vídeos novos Não percam Manda para o Mozão, Mozão vai Vai amar E fique aí, logo logo vai ter mais vídeos Na nossa viagem para o Rio Grande do Sul Então não perde nada, hein? Vai ser muitos vídeos top demais A Thalita já deu um spoiler, Rio Grande do Sul Mas, onde vai ser no Rio Grande do Sul, nós não vamos falar ainda Fica só lá, né? Fica só lá que vai ser gramado Rio Grande do Sul, gente Bora lá com a gente Eu ia deixar vocês na curiosidade, mas ela não deixou Pessoal, muito obrigado, beijão no coração E até a próxima Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau